Amor, não chores não, chegou o carnaval, eu vou te fazer feliz, Da minha imperatriz, tô chegando, da minha imperatriz querida, Oi, alô você, alô, alô Brasil, mostra a sua arte verdadeira, E lembrando o movimento modernista, a nossa escola não está pra brincadeira, No teatro, teatro municipal, aonde tudo começou, Uma semana com três dozes de folia, vejam só que ironia, meu Brasil modificou, Mentores cantam retratando em suas telas, revisando em aquarela, Mistura um clássico ao popular, deixa tocar, a orquestra toque, a plateia é bem difícil, Exaltando mil alobos, grandestistas do país, bateria toque, a galera está feliz, Eludito virou samba, hoje na imperatriz, literária, literária, obra de Mário de Andrade, Matuna e Melo escreveu, então, o cinema, o cinema nacional tem vidas secas, Dançam com caseiros no sertão, eu falei que maravilha, que maravilha, Escultura, monumento, as bandeiras, lembram baianas desfilando na avenida, Figuras tão lindas, majestosas faceiras, rei da vela, Essa teatral modernizou, pois com muito deboche e primazia, nosso povo se encantou, Quem divulga a nossa arte, não sou eu, você quem diz, é a minha imperatriz, Quem divulga a nossa arte, não sou eu, você quem diz, é a minha imperatriz, Olha só você, alô, alô, Brasil, mostra a sua arte, brindadeira, Relembrando o movimento modernista, a nossa escola não está pra brincadeira, No teatro, no teatro municipal, aonde tudo começou, Uma semana com treinadores de folia, vejam só que ironia, meu Brasil, não te roubou, E como estão retratando em suas telas, revisando em aquarela, Misturam pra se voar o popular, deixa tocar, A orquestra toque, a plateia, perde-me, exaltando milanobos, Regatistas do país, bateria, toque, a galera está feliz, Erudido que o samba, hoje na imperatriz, literária, literária, obra de Mário de Andrade, Mas no Naive ele escreveu então, no cinema, no cinema nacional, tem vidas secas, Dançam cangaceiros no sertão, eu falei que maravilha, que maravilha, Escultura, monumento, as bandeiras, lembrou baianas desfilando na avenida, Figuras tão lindas, majestosas parceiras, rei da bela, Nessa teatral modernizou, pois com muito deboche e primazia, Nosso povo se encantou, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz, É a minha imperatriz, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz, É a minha imperatriz, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz, É a minha imperatriz, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz, É a minha imperatriz, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz, É a minha imperatriz, quem divulga a nossa arte, não sou eu, você, quem diz,